da sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do vereador Lisandro José Monteiro, da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, que solicita ajuda junto aos órgãos competentes para providenciar a documentação para a abertura de um matadouro municipal na cidade. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Deputado Raul Belém, 2.802 de 2021, deputada Marli Ribeiro. No primeiro turno, projetos de lei 758, 2.480 de 2015, 2.617 de 2015, 4.908 de 2018, 1.129 de 2019, relator deputado Raul Belém, 2.511 de 2015, 4.431 de 2017 e 1.020 de 2019, relator deputado deputado coronel Henrique, 3.331 de 2021, deputado doutor Maurício e 3.456 de 2022, deputada Ludi Falcão. Em turno único, projetos de lei número 3.982 de 2022, deputado doutor Maurício, 4.093 de 2022, deputada Ludi Falcão. Para aparecer, sobre emenda apresentada em plenário no primeiro turno de 2.725 de 2015, deputado Raul Belém. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 246 de 2023, turno único, requer seja encaminhado ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e ao ministro de Estado do Ministério da Agricultura Agropecuária, pedido de informações diante da suspensão de pedidos de financiamento de operação de crédito rural, no âmbito dos seguintes programas, linhas. Para o ano agrícola, 22-23, programa de crédito agropecuário empresarial de custeio, linhas de investimento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pronaf Investimento, destinadas a operações com taxa de juros prefixadas de 5% ao ano, Pronaf Investimento, faixa 1, linha de financiamento do Pronaf Investimento, destinada a aquisição isolada de matrizes, reprodutores, animais de serviço, sêmen, óvulos e embriões. Pronaf Matrizes e Reprodutores, linha de financiamento do Pronaf Investimento, destinada a aquisição de tratores e implementos associados, colheitadeiras e suas plataformas de corte, assim como máquinas agrícolas, autopropelidas para pulverização e adubação, Pronaf Tratores e Colheitadeiras, Linha de Investimento do Programa Nacional de Apoio ao Médio e Produtor Rural, Pronamp, Programa para Adaptação à Mudança de Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, Programa ABC+, exclusivamente no tocante às linhas ABC+, Recuperação ABC+, Orgânico, ABC+, Orgânico, ABC+, Plantio Direto, ABC+, Integração, ABC+, Florestas, ABC+, Manejo de Resíduos, ABC+, Dendê, ABC+, Bioinsumos, ABC+, Manejo dos Solos. Programa para Construção e Implinação de Armazéns, PCA, no tocante a ambas as linhas de financiamento do programa, Programa de Financiamento à Agricultura Irrigada e ao Cultivo Protegido Proirriga, Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias Procap AgroGiro, considerando-se que tal suspensão se deu após o anúncio de um aporte de R$ 2,9 bilhões no início de 2023, sem apresentar esclarecimentos de forma pública de quanto já foi utilizado desse crédito relativo ao Plano Safra 2022-2023, e ainda sobre qual a perspectiva de retomada dos créditos, especialmente para orientação aos produtores rurais que dependem desses financiamentos, sendo esses esclarecimentos necessários em razão das informações incongruentes e da falta de transparência da nova gestão do BNDES em prol do produtor rural. Autor, deputado Coronel Henrique. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 371 de 2023, turno único. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Instituto Mineiro de Agropecuária, pedido de providências para a expansão do projeto Sanitaristas Mirins, executado pelo Núcleo de Educação Sanitária do IMA, com o objetivo de promover, nas escolas de ensino fundamental e médio do Estado, a disseminação de conhecimentos relativos à agropecuária, incluindo saúde animal, saúde vegetal, meio ambiente e segurança alimentar. Autor, deputado Coronel Henrique. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos ao requerimento 447 de 2023. Requer seja encaminhado ao Governo Federal e à Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília, pedido de providências para manutenção da estrutura e das competências do Ministério da Agricultura e Pecuária, incluindo o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental, CAR, que foi para o Ministério do Meio Ambiente, e a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, que foram para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, causando graves prejuízos à continuidade das políticas públicas ligadas a essas áreas e comprometendo o trabalho eficiente e coordenado realizado até 2022, por meio do qual vinha sendo cumprida adequadamente a missão desse órgão ministerial. Em votação, requerimento pela ordem com a palavra do deputado Leleco Pimentel. Sr. Presidente, sem prejuízo do conteúdo desse requerimento, gostaria de trazer esclarecimentos de que o presidente Lula, com compromisso com o povo brasileiro, recriou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que hoje tem à frente o deputado federal Paulo Teixeira, que em visita, inclusive, a Minas Gerais, na semana passada, esteve na companhia de abastecimento SEASA, em diversas visitas, ali dialogando com todos os trabalhadores e, sobretudo, com o objetivo do fortalecimento da agricultura familiar. Então, é importante ressaltar que, no período anterior ao do governo Lula, nós tivemos todas as políticas destruídas, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, o próprio Pronaf, ele não teve para o Brasil o valor que era praticado em Minas Gerais, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que o Lula acaba de relançar, inclusive, fortalecendo a compra direta dos agricultores familiares. Então, não há de se apontar que a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário tenha prejudicado política, se não dar o som e ecoar a voz dos pequenos, que, conforme todos sabemos, são responsáveis por colocar alimento de qualidade e, inclusive, livrando, em muitos casos do nosso povo do agrotóxico, que está intimamente ligado ao câncer, que é a agricultura familiar. 70% do mínimo do que se come nesse país. Então, eu gostaria de trazer esta nova política no sentido do fortalecimento da agricultura familiar e, sem prejuízo de que o requerimento do nosso colega, deputado Coronel Henrique, seja aprovado, que possamos fazer um debate sincero de como se estruturam as políticas, incluindo o INCRA reestruturado, incluindo a regularização fundiária, que foi abandonada, o desenvolvimento dos assentamentos, dos campos e, sobretudo, da agricultura familiar. Nesse sentido, agradeço a oportunidade de poder esclarecer e também de parabenizar ao presidente Lula pela coragem de cumprir aquilo que foi o seu compromisso com o povo brasileiro, de combater a fome, de incentivar o pequeno na agricultura familiar e de retomar os programas PAA e PNAE, tão importantes para esta cadeia de desenvolvimento e retomada dos programas que vão nos possibilitar ter de novo os estoques nacionais à disposição para baixar o preço dos alimentos. A carencia do preço dos alimentos também se deve à destruição, à destruição completa dos nossos campos de onde a política permanecia com o abastecimento, tendo sempre um estoque regulador, que não tinha estoque de alimento nesse país para um dia e meio. Eu posso trazer os dados e agora, ao retomar a política de abastecimento, vamos precisar de novo, de recriar, reconstruir e, por isso, o presidente Lula fez questão de trazer para o lema deste novo governo estas propostas de desenvolvimento do campo e, sobretudo, da agricultura familiar. Obrigado. Obrigado, deputado Leleco Pimenta. Pela ordem, deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, demais deputados integrantes dessa comissão, para contextualizar a solicitação desse requerimento, nós temos hoje em Brasília a nossa mais potente bancada ruralista, que hoje é a frente parlamentar da agropecuária, a maior força do nosso Congresso Nacional, que está mobilizada no sentido de cobrar esclarecimentos e até não permitir que o que foi feito com a agricultura brasileira possa prosperar. Nós sabemos que a nossa eterna ministra da Agricultura, Tereza Cristina, hoje senadora pelo Mato Grosso do Sul, ministra Tereza Cristina, essa, deputada Marli Ribeiro, formada aqui nas nossas Minas Gerais, engenheira agrônoma, formada na Universidade Federal de Viçosa, que foi, sem dúvida nenhuma, a maior liderança e a maior ministra da agricultura que esse país já teve. E foi contemplada com a eleição como senadora no seu estado, Mato Grosso do Sul. Nós temos essa alegria de sabermos que, no governo do presidente Jair Bolsonaro, a qual eu destaco aqui, que ontem fez aniversário, nós tínhamos uma gestão enxuta, nós tínhamos uma gestão que deu capacidade de coordenação e colocou o Brasil novamente na plêide e na liderança da produção de alimentos do mundo, na maior fase de dificuldades da história da humanidade. Nós não podemos nos esquecer que nós enfrentamos uma pandemia durante os dois anos do governo Jair Bolsonaro, no auge da crise e até o final. Jair Bolsonaro, nós enxergamos, senhor presidente, que atual gestão, devido a compromissos, devido a acordos políticos, um governo que prega que o Brasil pegou um Brasil destruído, fez como primeira ação aumentar as suas despesas, aumentar a criação de cargos, transformar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em três ministérios. Três ministérios para, justamente, atender a acordos partidários, que, inclusive, nenhum político representante do Partido dos Trabalhadores ocupa vaga em nenhum desses três ministérios. foram acordos feitos para contemplar uma frente ampla pela democracia. Então, senhor presidente, nós não podemos permitir que a nossa Frente Parlamentar de Agropecuária, a qual eu me uno como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Mineira, no sentido de que esse governo explique, explique como que um país, que durante a pandemia nós não tivemos nem um dia sequer que faltou alimento nas prateleiras do supermercado. E para contribuir mais ainda com isso, para nós podermos resgatar e deixar o registro da história, nós enfrentamos com a hoje ainda presente guerra na Ucrânia, a maior crise de fornecimento de fertilizantes em todo o mundo. O nosso governo federal se antecipou e não permitiu que a crise de fertilizantes, que ataca todo o mundo, chegasse no território nacional. Então, a verdade histórica deve ser resgatada. Não podemos ficar lançando dados sem entender que o mundo enfrentou o seu maior desafio. E o nosso Brasil, pela primeira vez na história, apresentou um crescimento maior do que a China. O nosso Brasil, pela primeira vez na história, experimentou uma inflação menor que a inflação dos Estados Unidos. Então, essas verdades históricas não serão destruídas por narrativas. Narrativas essas que o próprio atual presidente da República, aquele que ontem declarou que o objetivo dele era atacar um senador da República, um juiz, Sérgio Moro, e que hoje a Polícia Federal identifica em ligações um plano do PCC, de uma organização criminosa, para matar hoje o senador Sérgio Moro e a sua família. Então, diversas coisas que a narrativa será desconstruída pelos fatos que hoje nós vemos acontecer no Brasil. Então, não me arrependo, senhor presidente, em momento nenhum, de ter feito parte desse governo federal, que certamente irá retornar e muito em breve o povo brasileiro terá toda essa história de volta. Portanto, em caminho para os colegas, membros efetivos dessa comissão, para votação sim nesse requerimento, para que nós possamos ter essa representação lá no Congresso Nacional e as explicações, que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, hoje foi transformado no Ministério da Agricultura e Pecuária, porque nós temos um Ministério somente da Pesca e um Ministério da Reforma Agrária. E quero também, para finalizar, senhor presidente, no encaminhamento, que nunca o Brasil distribuiu tantos títulos para regularização fundiária rural. O governo Bolsonaro distribuiu 440 mil títulos de regularização fundiária. Essa é a melhor reforma agrária que nós temos para aplicar no Brasil. 80% desses títulos foram entregues nas mãos de mulheres, que são aquelas responsáveis por dar o sustentáculo na nossa base da produção rural, da pequena produção, da agricultura familiar. E nós não deveremos separar jamais a nossa sociedade entre negros e brancos, entre homens e mulheres e entre a agricultura familiar e a nossa agricultura. Somos todas, somos todos uma só agricultura. Agricultura de pequenos volumes e agricultura de grandes volumes. Todos precisam de assistência técnica. Todos têm a sua empresa a céu aberto, dependente do sol, dependente da chuva, dependente dos fertilizantes, dependente de todos aqueles que sabem que o Brasil, que há 50 anos atrás era importador de alimentos. E lá no governo do general Ernesto Geisel, quando foi criada a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, quando se investiu em ciência e tecnologia, 50 anos depois nós temos o Brasil como exemplo, como um dos maiores países produtores de alimento no mundo. Portanto, encaminho o requerimento para o voto sim, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Agradeço as manifestações do deputado Coronel Henrique. Antes de passar a palavra, deputado Leleco, quero aqui registrar a presença do vice-prefeito de Cascalho Rico, Gilson Santos e dos vereadores Luiz Carlos, o Claudinei e o Francisco. Muito obrigado por prestigiar a reunião da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Quero aqui cumprimentar também os nossos colegas, deputada Marli Ribeiro, deputado doutor Maurício. Passo pela ordem ao deputado Leleco Pimentel e peço, senhoras e senhores deputados que fazem parte dessa comissão, que nós possamos nos ater à discussão do assunto do requerimento. Viu? Só isso que eu gostaria de pedir. Muito obrigado, deputado. Senhor presidente, eu gostaria de destacar aqui que quando entrei nesta sala, ajudei que esta sessão fosse aberta como suplente. E acabo de ser desqualificado pelo colega deputado que até então eu tinha como uma pessoa de alto equilíbrio, porque o fato de eu ser suplente, e o único suplente de um bloco que é minoria nesta casa, que não apoia o governo Zema, que jamais apoiaria o ex-presidente, que ele faz questão de parabenizar pela data de aniversário. Isso não me desqualifica de estar aqui. Então quando pedi a vossa excelência a palavra pela ordem, queria registrar que não se atende nenhum colega deste jeito encaminhando aos que vão votar, desqualificando aquele que veio ajudar a dar cor. Fiz questão de participar aqui, sendo voz dissonante, sem desrespeitar a participação de ninguém. E o deputado deve estar um pouco desequilibrado para precisar falar dessa altura em verdades. A primeira delas, se o senhor não sabe, o deputado Paulo Teixeira é do PT e ocupa o Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA. Talvez o senhor na fala não sabia, eu passo de prontidão essa informação. O senhor é um homem muito bem informado. A segunda questão é que talvez o senhor desconheça que a rede Pensan, ligada aí aos estudos sobre a fome, trouxeram que 33 milhões, eu não vou gritar, eu peço perdão da minha exaltação, mas 33 milhões de brasileiros passando fome. Então o estoque nacional que me refiro não é o supermercado, deputado. Supermercado não é estoque nacional para quem tem fome. Quem tem fome tem pressa e não tem dinheiro para comer. E também, se não é de conhecimento do senhor, é do meu. Que a rainha do veneno, ministra, ex-ministra Tereza Maria Cristina, autorizou, junto ao último governo, a entrada de mais 2 mil agrotóxicos, além do que eles já tinham permitido no início, fazendo com que aquele couro de que a boiada passaria fosse, de fato, efetivado sob a administração dela no Ministério. Então quero dizer para o senhor, que grandes e pequenos não são iguais. O senhor é grande, eu sou pequeno e somos diferentes. Em votação, requerimento, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Em votação, requerimento 478-2023, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda, pedido de providências com vistas a alterar a redação do item 21 da parte 1 e do item 31 da parte 3, ambos do anexo segundo do regulamento do ICMS 2002, com vistas a acrescentar as operações com o produto milho moído, entre as hipóteses de diferimento, quando destinadas a produtor rural, cooperativa de produtores ou fabricante de ração balanceada, de concentrado ou de suplemento para alimentação animal. autor, deputado Fábio Avelar, em votação, requerimento, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passo a presidência ao deputado Coronel Henrique, para que sejam aprovados, sejam apreciados requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência, sobre a mesa, requerimento 481-2023, deputado Raul Belém, que requer seja formulado o voto de congratulações com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, pela posse da diretoria para o triênio 2023 e 2025. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Sob a mesa, o requerimento número 482-2023, do deputado Raul Belém, que requer seja formulado o voto de congratulações com laticínios tirolês, pelo destaque e inovação no mercado de laticínios do país, há 43 anos. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado, devolvo a presidência ao deputado Raul Belém. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Lelec Pimentel. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, o deputado que ele subscreve, requer, nos termos do artigo 103, parágrafo 3, alínea C do regimento interno, seja formado o voto de congratulações com o deputado federal Patruz Ananias, pelo importante trabalho em prol da retomada do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho. Requer, ainda que seja dada ciência dessa manifestação, ao deputado federal Patruz Ananias, no gabinete 720, anexo 4, Câmara dos Deputados. Em votação, requerimento, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, requerimento do deputado Lelec Pimentel, o deputado que subscreve, requer, nos termos do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o deputado federal João Carlos Siqueira, pelo relevante serviço prestado ao Estado de Minas Gerais e ao Brasil, com sua atuação parlamentar. Requer, ainda que seja dada ciência dessa manifestação, ao deputado federal João Carlos Siqueira, no gabinete 762, anexo 4, Câmara dos Deputados. Em votação, requerimento, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique e do primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes, os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que, em função do risco iminente representado pela perspectiva de ocorrência da influência aviária em solo brasileiro, seja dada a maior celeridade possível a projetos de lei relativos à adequação da legislação do Estado referente à defesa agropecuária. Em votação, requerimento, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado, sob a mesa, requerimento do deputado Coronel Henrique, deputado que aí subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre o programa extensionista agromirim, nos moldes do programa sanitaristas mirins do IMA e do PROED, programa educacional de resistência às drogas e prógia, programa de educação ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais, com o objetivo de promover uma interação entre os estudantes mineiros e a realidade agropecuária do Estado, por meio de ações educativas sobre temas relacionados à agropecuária e sua importância para o desenvolvimento social e econômico do Estado e do país. Em votação, requerimento, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado, requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública, no município de Varginha, para debater sobre os consórcios intermunicipais agropecuários como instrumentos de fortalecimento do Sistema Estadual de Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal de Minas Gerais, CISEI-MG, instituído pela Lei nº 23.955, de 24 de setembro de 2021, e frente à importância da adesão dos municípios ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, SISB, em votação, requerimento, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Destaco aqui a presença do vereador Vaguinho do ônibus, de Paracatu, seja muito bem-vindo, vereador Patrícia Caldas, da Vila Militar de Paracatu. Seja muito bem-vinda, Patrícia, conterrâneos da nossa querida deputada Marli Ribeiro. Com a palavra, para apresentar seu requerimento, deputado Leleco Pimentel. Sr. Presidente, hoje, Dia Mundial da Água, é dia em que a ONU, desde a campanha iniciada em 1991, sugere a reflexão da importância da humanidade, de todos os meios de produção, de toda a diversidade de vida, em relação a essa mesma defesa. Por isso mesmo, fiz questão de vir aqui nesta comissão, onde, na semana passada, participei de uma importante audiência pública, presidida pelo deputado Coronel Henrique, de profundo saber sobre o tema que tratou também de doenças que possivelmente tenham sido livradas do território por conta da ação de trabalhadores, de servidores públicos. E, naquela ocasião, o IMA também foi ali oportunizado à fala para demonstrar qual trabalho efetivamente prestaram ao Estado. E o resultado está aí. No entanto, o tema das águas continua sendo afeto a todos os demais debates, e, inclusive, colocando em risco a segurança da produção animal, vegetal. E, por isso mesmo, nós trouxemos um requerimento a esta comissão de agropecuária nesse Dia Mundial da Água, para que a gente possa debater o tema da reposição de água no lençol freático, perenizando as nascentes, e trazendo também a oportunidade da vida no campo. Em muitos lugares, nós sabemos que já está bastante ameaçada. Então, deputado, que este subscreve nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, peço que seja realizada audiência pública, ou com um tema em debate, para debater o projeto de lei nº 3715-2020, de autoria do deputado Padre João, que cria o Programa Nacional de Barragias e Outras Ecotécnicas, para reter água das chuvas do solo, abastecendo o lençol freático, revitalizando e perenizando nascentes, córregos e bacias hidrográficas, e que está aguardando a designação do relator na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Passo a presidência ao deputado Coronel Henrique, para apreciação dos requerimentos apresentados por mim. Assumo a presidência. Sobre a mesa, requerimento nº 448, de 2023, dos deputados Antônio Carlos Arantes e deputado Raul Belém. Os deputados que esses subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizado debate público acerca do agronegócio em Minas Gerais e no Brasil. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, requerimento nº 563, de 2023, do deputado Raul Belém. O deputado que esse subscreve, requer a vossa excelência, que seja realizada a visita à CEASA Minas, no município de Belo Horizonte, para conhecer o funcionamento dos trabalhos da central de abastecimento mais diversificada do mundo. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, requerimento nº 625, de 2023, do deputado Raul Belém. O deputado que esse subscreve, requer a vossa excelência, que seja entregue, em reunião da comissão, o voto de congratulações referente ao requerimento 482, de 2023, o qual tem por finalidade, congratular com o laticínio os tirolês. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devoa a presidência ao deputado Raul Belém. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Indago às deputadas e aos deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo cumprida... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de fazer um destaque todo especial a esse requerimento aprovado na audiência de hoje, relativo ao projeto sanitarista Mirim, do nosso Instituto Mineiro de Agropecuária, e também uma proposta que tramita nessa casa de minha autoria, da criação do projeto extensionista Agro Mirim. O nosso IMA, que tem uma boa capilaridade no Estado, desenvolve, desde o ano de 2003, uma prática pedagógica que eu considero muito relevante, que deve ser incentivada e ampliada no Estado. Semelhante ao Progeia e ao Proerde, que a grande maioria conhece, em que os nossos policiais militares vão até as escolas para levar conhecimentos relativos à resistência às drogas, que é o nosso Proerde, e a Polícia Ambiental trabalha com o Programa de Educação Ambiental, que é o Progeia, o sanitarista Mirim tem a mesma proposta pedagógica. Só que esse programa, senhor presidente, ele não tem a capacidade, deputado doutor Maurício e deputada Marlin Ribeiro, de chegar a mais cidades, porque nós temos limitações dos escritórios regionais do IMA e da presença de servidores disponíveis para esse fim. Então, com esse objetivo, nós fizemos esse encaminhamento e vamos trazer esse debate para a audiência pública, para que a nossa EMATER, que hoje está presente em mais de 800 municípios e que tem na sua função de extensionismo rural uma função, inclusive, educacional, que a nossa EMATER possa, com a expertise que nós temos do Progeia, do Proerde e do sanitarista Mirim, desenvolver um programa que nós fizemos a proposta de um nome, mas estamos aí afeitos a aperfeiçoá-lo, que chamamos de extensionista agromirim. justamente para levar, para dentro das escolas de educação básica, a importância do produtor rural, a importância da nossa agropecuária. E não somente, senhor presidente, levar isso para a zona rural, porque na zona rural, as crianças já sabem disso. Nós temos que saber trazer esse conhecimento, são para as grandes cidades. Nós temos que passar a interferir na abordagem que os nossos livros didáticos, hoje, acabam emprestando ou taxando o nosso produtor rural. Hoje, como o Dia Mundial da Água, nós sabemos muito bem, doutor Maurício, o senhor como produtor rural, que o produtor rural é aquele mais interessado que exista água em quantidade e qualidade suficiente na sua propriedade. O produtor rural é aquele que cuida das nascentes. O produtor rural é aquele que, como eu já disse aqui, depende do sol e da chuva, 365 dias por ano. Então, nós temos que desconstruir o que, nos últimos anos, nós observamos como política, até com uma visão ideológica ambientalista, de atacar aquele que produz, de taxar o nosso agronegócio, de ser fascista. Isso é um absurdo quando sai da boca do atual presidente da República. Quem coloca a comida na mesa é o produtor rural. Eu sempre digo que se a roça não planta, a cidade não janta. E isso deve ser levado para as nossas crianças. As nossas crianças da cidade, doutor Maurício, acham que o leite vem da caixinha de leite. Não. A criança precisa saber que ali existe um produtor rural que acorda quatro horas da manhã, que tem que prender o gado, que tem que alimentar a sua vaca, e que não tem sábado, não tem domingo e não tem feriado, para que a comida esteja presente na mesa de todos os brasileiros. Então, o objetivo desse programa é levar para dentro da nossa agropecuária uma parceria com a educação. A educação não é a melhor solução. A educação é a única solução, prezado amigo Magela, lá da Osseng. Nós sempre conversamos sobre isso. O senhor, que é um professor, nós não iremos modificar o status quo de nenhuma política pública se por trás dela não tiver um suporte, um alicerce, dentro das nossas escolas de educação básica, em qualquer área. E a nossa agropecuária, certamente sob liderança de vossa excelência, deputado Raul Belém, nós iremos levar esse diferencial, vamos trazer para participar da audiência pública representantes da Secretaria de Estado de Educação, para que esse programa seja um programa exitoso e que possa atingir, para não dizer a totalidade, mas principalmente nos grandes centros, que é o grande objetivo que as pessoas tenham conhecimento da importância do trabalho, daquele anônimo que trabalha de sol a sol e que garante alimentação e um terço do PIB do nosso Brasil. Muito obrigado aos deputados que aprovaram os requerimentos de minha autoria. Fico muito feliz de poder participar novamente dessa comissão, nessa legislatura, pois eu acredito que nós temos um papel muito importante, de transformar a percepção do cidadão urbano da importância do produtor rural. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Parabéns, deputado coronel Henrique, pelas suas colocações, pelo seu requerimento aprovado, nesse sentido de realmente podemos contribuir com a educação para que as nossas crianças, os nossos jovens, possam ter de fato a verdadeira percepção em relação ao que representa o agronegócio brasileiro. Eu quero aproveitar a fala de vossa excelência e trazer aqui, eu acho que, não sei se é do conhecimento de todos, mas recentemente foi publicada uma pesquisa, aqui eu estou lendo o jornal Gazeta do Povo, mas foi até matéria de debate na CNN, estudo aponta desinformação sobre o agronegócio brasileiro em livros didáticos do MEC. Um estudo realizado pela Fundação Instituto de Administração, FIA, vinculado à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, concluiu que há desinformação relacionada ao agronegócio brasileiro em diversos livros didáticos destinados a alunos de escolas públicas do país. Foram dedicadas ao todo 3 mil horas para analisar 9 mil páginas de 94 livros das principais editoras que produziram livros adquiridos pelo Ministério da Educação no Programa Nacional do Livro Didático de 2022 para estudantes do Ensino Fundamental 1 e 2 e do Ensino Médio. Entre os principais elementos de desinformação mapeados estão a presença de viés político-ideológico nos trechos que tratam da produção agropecuária no país, conteúdos com dados imprecisos ou desatualizados e trechos com informações ausentes a ponto de prejudicar a compreensão do aluno sobre o tema. Um dos problemas centrais que sustentam a desinformação levada aos alunos está na ausência de dados científicos para tratar do assunto. De 345 menções ao agronegócio nos livros, o estudo concluiu que 303, quase 90%, eram autorais, sem embasamento científico. Desse total, apenas 12% se tratavam de textos científicos. Então, eu fiz só essa leitura aqui para realmente a gente poder ter uma noção da gravidade desse assunto e como nós precisamos de forma imediata poder reverter isso dentro da educação. Porque nós precisamos que as nossas crianças sejam embasadas através de conhecimento científico, técnico-científico, e não de pensamentos políticos partidários, questões dessa natureza. Então, assim, parabéns, essa comissão com certeza terá uma relevância enorme para que nós possamos, junto, a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais poder fazer esse debate, poder analisar melhor o que as nossas crianças estão consumindo dentro do ambiente escolar, através desses materiais didáticos. Então, isso é muito importante e, com certeza, levará algum tempo para que nós possamos fazer com que o aluno tenha a verdadeira noção real do que representa o agronegócio para o nosso país e para o mundo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado doutor Maurício. Eu não poderia deixar de expressar aqui a minha felicidade de participar de uma comissão com pessoas tão preparadas como o coronel Henrique e o presidente Raul Belen e a Marli. Eu acho que são pessoas que estão dando demonstração de que entendem do agronegócio, da água-indústria e, realmente, nós precisamos parar com esse negócio, separar o pequeno produtor ou a agricultura familiar da agricultura em geral. Todos são importantes, todos merecem a mesma atenção. Quando o Henrique diz palavras aqui sábias, eu fiquei muito satisfeito com a fala dele, quando ele disse que a criança da cidade grande não sabe que o leite vem da vaca, acho que isso foi do laboratório da Caixinha. A minha sobrinha que mora em Brasília, criada lá, veio passear na nossa fazenda, nós levamos até o estábulo para ela ver o leite. Depois, ficou três dias lá e não quis tomar o leite. Falei, não, leite da vaca, não. Ela viu uma vaca fazendo cocô. Aí ela falou, não, não, eu quero leite da Caixinha. Leite da vaca não toma, esse leite não existe, é muito diferente. Então, realmente, é uma realidade isso que o nosso presidente, deputado Raul Belen, falou, deputado Coronel Henrique, falaram muito bem. Realmente, o produtor rural que trabalha de sol a sol, fica à mercê do excesso do sol, excesso de chuva. Ele que põe alimento na nossa mesa, ele alimenta um terço do mundo, o Brasil alimenta um terço do mundo, e é quem está trazendo a maior riqueza, os maiores avanços para o nosso país. Então, eu acho de uma importância fundamental essa comissão. Muita coisa nós temos que mudar, tentar mudar, especialmente, levando para a área educacional, o que que significa o agronegócio brasileiro, a agroindústrias, e valorizar o pessoal do campo. É isso aí, muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela sua contribuição, deputado doutor Maurício. Quero aqui... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Marli. Também quero participar dessa discussão aqui, apenas para cumprimentar os deputados que estão realmente nessa comissão, que tem já mostrado a grande preocupação agora, que todos nós temos, que é a segurança alimentar. Quando nós estamos aí querendo preocupar com a educação das nossas crianças, eu, enquanto era criança, morava na zona rural e minha mãe me ensinou a plantar para comer. Então, eu não sei como, a gente ouve e está vendo o que está acontecendo e a gente ficar de braços cruzados. Realmente, é uma grande preocupação que nós temos agora em cuidar da educação, porque parece que o governo atual quer prestar um desserviço, desconstruir aquilo que levamos muitos anos para construir, colocar na mente dos nossos jovens, das nossas crianças, como que se conquista, como que o alimento chega em nossa mesa. Então, eu parabenizo, Vossa Excelência, pelo requerimento, que é de grande importância. Eu sou pedagoga, eu sei o quanto estou preocupado com a educação do nosso país, com a educação das nossas crianças, que é realmente ensinar a elas o caminho certo, é ensinar a elas o caminho que elas devem percorrer para elas sobreviver. Então, quando nós tratamos, esse requerimento trata, é a questão da sobrevivência, gente, se não plantar, não tem comida. Então, quero parabenizar, e estou muito feliz de estar nessa comissão, por mais que eu andei, faltei em uma reunião, mas porque estava com o governador, tratando de assuntos de interesse do nosso Estado, mas estou aqui presente e quero continuar aprendendo com vocês, que realmente tem uma grande experiência, tem segurança naquilo que está falando, e precisamos se unir, unir em defesa dos mineiros, unir em defesa das famílias, e proteger as nossas crianças, cuidando da educação, porque a educação é a ferramenta que muda e transforma, e nós não podemos deixar que ela seja desconstruída. Obrigada. Muito obrigado, deputada Marli. Para nós é um prazer e uma honra tê-la nessa comissão, uma mulher conhecedora do assunto, representante do Noroeste Mineiro, região extremamente importante para a produção de alimentos para todo o Brasil. Eu quero aproveitar aqui também e fazer um agradecimento ao secretário ao secretário Tales, secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, que recebeu a nossa comissão de uma forma muito carinhosa, atenciosa, com representantes da EMATER, da EPAMIG, do IMA, e nos trouxeram a visão da Secretaria de Agricultura dos projetos que são essenciais nos primeiros seis meses para que possamos ver esses projetos aprovados aqui nessa casa, que são importantes para o setor agropecuário do nosso Estado. Então, quero agradecer ao secretário, coronel, pela ordem, senhor presidente. Eu não poderia, antes de enxerrar, senhor presidente, aproveitar esse gancho que vossa excelência deu ao ler essa pesquisa, quando o senhor apresenta um dado que eu considero determinante ao tratarmos de agronegócio. Vossa excelência falou de ciência, vossa excelência falou de artigos científicos. Já foi-se o tempo dos nossos bisavós, em que a agricultura era feita por empirismo ou que aquilo que a gente aprendia com o pai ou com a mãe. Hoje, agropecuária se faz com ciência e, como eu disse aqui, se hoje o Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo, um dos maiores, foi porque há 50 anos atrás houve investimento em ciência e tecnologia com a criação da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Hoje nós temos 7 bilhões, chegando a 8 bilhões de pessoas no mundo. E para cada 5 pratos de comida produzido no mundo, um prato é produzido no Brasil. Isso fruto da ciência, da tecnologia e de dados verdadeiros. Eu não posso permitir que essa sessão se encerre e não permitir que narrativas sejam ditas nessa comissão, estão registradas em notas taquigráficas, como aqui foi declarado sobre uma alcunha pejorativa da nossa ministra, eterna ministra, Tereza Cristina, como a rainha do veneno. Rainha do veneno é um título colocado pela esquerda na nossa maior ministra da agricultura da história. Uma mulher guerreira, uma mulher líder, e eu, senhor presidente, falo muito tranquilamente desse tema. Eu, nos anos de 2016 e 2017, eu era representante do Ministério da Defesa na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança em Brasília, no nosso Ministério de Ciência e Tecnologia. Existe um colegiado, um colegiado de cientistas, um colegiado que se exige, no mínimo, o título de doutorado para participar desse colegiado, para discutir os alimentos transgênicos, doutor Maurício. Então, todas as pautas dos alimentos transgênicos são discutidos nessa Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. E também a questão dos defensivos agrícolas deverão ser construídas em cima de fatos e não de narrativas como aqui foi dito que a ministra liberou duas mil novas moléculas de, abro aspas, agrotóxicos, da forma como queiram chamar. São defensivos agrícolas. As plantas também adoecem. As plantas também precisam de proteção. as plantas são atacadas por pragas. Pragas que só existem na agricultura tropical. É muito fácil comparar moléculas do Brasil com moléculas usadas na Noruega e na Suécia. Na Noruega e na Suécia, o clima é o responsável por matar ovos e larvas de pragas que atingem a nossa agricultura. O Brasil como um dos maiores produtores de grãos do mundo que explora hoje o cerrado após o nosso grande ministro Alisson Paulinelli um baluarte indicado para o prêmio Nobel da Paz. Alisson Paulinelli permitiu três safras na nossa agricultura. Então como se produz alimento sem ter os defensivos agrícolas para as plantas? E se essas moléculas foram liberadas no Brasil, seu presidente, foi justamente para aposentar antigas moléculas que são mais danosas ao homem e ao meio ambiente. Isso se chama ciência. Isso se chama conhecimento. Nós não podemos permitir que a nossa agropecuária seja construída em cima de alicerces de areia. Quando nós temos conhecimento, quem detém o conhecimento detém o poder. E nós temos a obrigação de não abaixar a nossa voz. Quando nós vemos dentro dessa comissão que é a comissão que aqui é a casa do povo de Minas Gerais nós estamos isso aqui é a casa do produtor rural. É a casa do pequeno, do médio e do grande. E que o que os une é a produção de alimentos em qualidade e quantidade suficientes baseado na ciência. Eu como médico veterinário tenho muito orgulho de ter formado na Universidade Federal de Minas Gerais mesmo a escola em que eu fiz meu mestrado, fiz meu doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e meu pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa. Jamais abaixarei minha voz quando narrativas falaciosas procurarem destruir o conhecimento que é feito em cima de muita dedicação muita disciplina e muito estudo. Muito obrigado senhor presidente serei sempre um defensor do produtor rural. Presidente, pela ordem. Muito obrigado deputado coronel Henrique pela ordem deputado doutor Maurício. Eu teria que mais uma vez ratificar as palavras do coronel Henrique realmente se mostra cada vez mais um homem muito preparado. Eu tenho doutorado assim como ele tem na agroindústria eu tenho doutorado de medicina sou médico mas tem doutorado lá na roça também que eu sou produtor rural criado no meio rural e sei e viajei até a Holanda para saber por que que na minha região é uma produtora de batata por que que importa semente de batata eles falam lá semente de caixa caríssima vem uma caixinha de batata que eles plantam lá na minha região de Santa Rita de Caldes de Puyuna Bueno Brandão. Então cheguei lá na Holanda são países baixos um terço da Holanda é abaixo do nível do mar então existem pedaços de terra que são fechados e uma vez por ano eles abrem a comporta o mar a água então fica um metro de água em cima daquele pedaço de terra água extremamente salgada que o mar lá é o mar Mediterrâneo é perto do mar morto chama mar morto porque tem muito sal nem o peixe sobrevive então ficam três meses com aquela água até ela ser reabsorvida pela terra o micóbulo que não morre com aquele sal morre com a neve porque lá tem três ou quatro meses de neve então as terras são estéreis não precisa de produto químico de defensivo por isso que a batata de caixa vem aqui ela é muito boa porque nunca passou por defensivo químico eu ia dizer mais o coronel Henrique disse que a planta depende de medicamentos por causa do calor é assim como a planta é um ser vivo todo mundo sabe que é um ser vivo e assim como nós somos seres vivos dependemos dependemos de muita inovação laboratorial produtos químicos antibióticos anti-inflamatórios nós usamos direto para nós sobrevivermos e nós não morremos pelo contrário a sobrevida no Brasil está aumentando com os usos dos novos medicamentos dos novos antibióticos então assim é com a planta é um ser vivo que precisa ser tratado precisa ser tratado as doenças que atacam as plantações e o tratamento é com antibióticos com defensivos com vários produtos químicos então são avanços da nossa agricultura nós temos que parabenizar a Embrapa que trouxe esse avanço aqui para o Brasil e parabenizar todos os produtores e como diz o coronel parar com esse negócio de divisão entre pequeno grande e médio agricultor todo mundo é importante todos produzem o alimento que nós comemos então a gente tem que parabenizar e lutar na nossa comissão para que a gente traga avanços para esse setor e defendermos o agronegócio o grande produtor também que está sendo atacado aqui por algumas ideologias de esquerda muito obrigado presidente obrigado doutor Maurício agradeço a todos pela presença cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos agradeço Obrigado.